E aí, beleza? Eu estou começando mais um projeto de case mod, tá? E esse projeto aqui está sendo apoiado pela Cooler Master. Eu tive o prazer de ser convidado esse ano para integrar ao time de case modders da Cooler Master. E é um convite bem legal porque eu acho muito interessante essas marcas que apoiam forte o case mod, né? A Cooler Master é uma empresa que vem fazendo isso ao longo do tempo, inclusive ela já tem esse time faz algum tempo. Tem vários amigos nesse time e por isso acho muito bacana poder participar, né? É uma galera que manda bem pra caramba, está quase sempre aí nas primeiras colocações. Então são projetos legais, são galera que manda bem. E até então eu nunca tinha participado de algum time de case mod. Eu sempre fui muito pelo lado independente, sempre correndo atrás de patrocínio e tudo mais. No caso, a Cooler Master, ela lançou esse modelo aqui que é o Master Case Piper, né? Ou Master Case 5. É o nobíssimo lançamento da Cooler Master. Chegou agora no Brasil e eu já consegui dois aqui pra mim, tá? E por que dois? Então é o seguinte, esse projeto se chama Plana Project, né? E no caso, Plana que vem do latim, que significa completo ou junção, união de duas coisas, né? Completando uma só. E é o que esse projeto vai representar pra mim. Ele é, pra mim, a união de duas coisas essenciais pro meu dia a dia, tá? Que é Windows e Mac. No caso, eu uso muito MacOS pra parte, pra trabalho mesmo, né? Pra parte de audiovisual que eu trabalho muito. E eu uso muito Windows pra games, pra jogar. Eu sou muito fã de MMO e jogo bastante. Então, nada melhor pra mim do que unir essas duas coisas, né? Então, é o que eu vou ter com esse projeto. Então, por fora, ele vai ser uma coisa só, né? Eu vou transformar ele num gabinete só. E, internamente, ele vai obrigar dois computadores distintos. Um rodando Windows e outro rodando Mac. Eu tava falando da Cooler Master, assim, de empresas em geral que apoiam muito o case mod. E a Cooler Master vai me mostrando isso muito ao longo do tempo, né? E esse case é um resumo disso, tá? Porque, na verdade, o Master Case 5, ele não é apenas um case. Ele é um conceito, ele é uma ideia. Ele é um gabinete que é totalmente modular. Então, você consegue desmontar ele inteiro, trocar peças, montar e tudo mais. E essa foi a ideia da Cooler Master. Porque o seu computador, geralmente, você faz upgrades. Você troca uma placa, põe uma BGA nova, põe mais memória e tal. E o gabinete não. Geralmente, você troca o gabinete por inteiro. Então, daqui dois, três anos, você vai fazer um upgrade e você pega um gabinete novo. E o que a Cooler Master quer é que, na verdade, você tenha um gabinete com a sua cara, do jeito que você quer, com as suas necessidades. E que, pra isso, basta você trocar uma peça ou outra. Entendeu? Então, é uma ideia muito bacana, uma aposta muito legal da Cooler Master. Então, ele é totalmente modular. Você quer uma frente diferente, que tenha tampa, você vai ter uma linha de acessórios da Cooler Master. Que você pode simplesmente comprar a frente, que você mais gosta, que mais se aderca a sua necessidade. Tirar e encaixar, tá? Ele é totalmente simples de montar e desmontar. A frente você tira com encaixe. A maioria dos parafos é tudo tall free, que você tira com a mão. É uma coisa ou outra que você precisa de ferramenta. Ainda assim, tem um manualzinho muito legal, muito simples. Então, quem não mancha nada de case mod e tudo mais, consegue fazer alterações de forma bem tranquila, tá? Eu vou falar mais do case. Assim que eu começar a mexer nele, eu vou pegar um e a gente desmonta o cor inteiro, pra explicar um pouquinho melhor sobre o case. Tá? E... Agradecer a Cooler Master, primeiro, por ter sido convidado pro time. E segundo, pelo material que me mandou, né? Essas pontes, o Outer Cooler de ciclo fechado, né? Algumas fãs. Eu tava falando do apoio que as empresas dão. A empresa, separa pra ver, elas meio que vão se renovando e sobrevivem, mas em função dos case moders, né? Então, o que acontece? O case mod em si, ele acaba ditando tendência, tá? Porque ele cria algo pra sua necessidade, a comunidade de ver aquilo gosta e passa a reproduzir. As empresas mais atentas percebem isso e vão lá e fabricam. Então, praticamente foi assim com tudo, tá? Você acha que um engenheiro de produto, ele vai pegar um fã desse, por exemplo, vai colocar quatro LEDs, vai chegar pro gerente dele e fala, puto, ó, eu tive uma ideia foda, vamos botar LED aqui que isso vai vender pra caralho. Mas nem é pau, tá ligado? Então, isso é coisa que surge da comunidade. A galera que quer ser diferente, fazer um negócio diferente, vai lá, põe LED e todo mundo passa a copiar isso, fazer, as empresas percebem, vão lá e fazem igual, tá? Assim como o fonte modular, né? Fonte modular que é praticamente uma invenção de um brasileiro, que foi o seu bigode, que é o pai do Alexandre Lutini, tá? Um pouquinho de história de queismoge aí, que é o pai do Dart, né? E a pedido do Dart, ele fez a primeira ponte modular que se conhece no mundo, tá ligado? Até então, nunca vi nada anterior à ponte dele. E que, na verdade, ele só cortou os fios, soldou em conectores e aí passou a utilizar conectores rosqueáveis, tá? Então, assim, na época apresentava uma necessidade, uma ideia dele e acabou fazendo isso. Assim como o water pooling é uma necessidade latente, né? Da comunidade e que vai se estendendo. Então, tipo, o modular, o case modular, ele vê a necessidade, passa a criar todo mundo, vê aquilo lá e acha bacana e passa a reproduzir. Até tem um negócio curioso aqui, ó, meio que uma relíquia, tá? Um kit de overclock, que nada mais é que um... Qualquer coisa eu coloco uma imagem aí, não sei se vai estar dando pra ver direitinho, que nada mais é que um tubo que você ligava na frente do computador e ele jogava o ar direto em cima da CPU, tá? Então, isso aqui, cara, você quer ver, ó, entre o... ah, 2003. Então, ou seja, tem mais de dez anos aí entre uma tecnologia e outra, pra você ver, né? Tá zerado aqui, ó, nunca foi utilizado. Pra você ver que era coisa bem arcaica, né? Era uma época que ainda não se preocupava muito com a aparência, ó, era abraçadeira normal, tá vendo? Um tubo metálico flexível, né? Então, é... Você vê que a preocupação com a refrigeração sempre teve latente. O pessoal sempre foi criando coisas, modificando, melhorando, né? Até chegar ao que hoje é uma das melhores soluções que a gente tem, né? Que é o watercooling. E, inclusive, o ciclo fechado que, pra mim, é a melhor que tem. Porque você ter o seu sistema de watercooling com tubos, com depósito e tudo mais, tudo bonitinho, é bonito pra caralho. Só que, pra mim, não é nem um pouco prático, nem um pouco funcional. Ainda mais quando você pega o seu gabinete e leva pra concurso, pra Campus Party, pra Lampari, pra evento, o que for. É... Cada vez que você faz uma viagem, você tem um puro transtorno. Você tem que esvaziar o sistema, é... Transportar, torcer pra que esse sistema no caminho não trinque na Unash, porque senão vai vazar a hora que você chegar no lugar. Aí, se chega, você tem que encher o sistema de novo. É... Se vazar alguma coisa, pode vazar. E já aconteceu, já consegui ver em Campus Party o sistema vazando, placa-mãe que queimou porque vazou em cima. Então, cara, sistema aberto é foda, chato pra caralho. Eu, particularmente, prefiro muito mais sistema fechado, que vem assim de fábrica, pra funcionar daquele jeitinho ali, esse montor acabou. Bom, então, eu vou mostrar pra vocês, né? Nesse primeiro vídeo, na verdade, eu vou mostrar a reformulação da minha oficina, tá? Eu fazia todos os meus projetos no fundo de casa, numa área que eu tinha, que ainda tem, né? Mas é uma área onde eu tinha o meu quadro de ferramentas, bancada, tudo legalzinho. Só que era uma área muito estreita pra filmar. E aí, como eu queria fazer esse off-log todo filmado, tudo bonitinho, eu peguei o meu quartinho dos fundos, que era o quartinho da bagunça, reformulei ele inteiro pra gente poder começar o projeto. Esse quartinho, eu, tipo, eu acumulava muita coisa, guardava muita coisa. Eu achava sempre que ia precisar, onde ia precisar, tem coisas que eram muito difíceis de achar. Pra vocês terem uma noção, eu tinha um adaptador de conector BNC pra RJ45, uma coisa que muita gente nunca viu, aposta que muita gente nem sabe o que é rede BNC, por exemplo. Mas, enfim, era um negócio que era muito difícil de achar, então eu guardava, ficava lá achando que, de repente, se um dia precisasse, estaria ali. E assim como esse adaptador, eu tinha inúmeras outras coisas que você sempre acha que vai usar. Tinha praticamente 5 computadores montados, antigos, com peças antigas. Tinha uma Matrox de 32 MB com duas saídas, uma das primeiras placas de vídeo a ter duas saídas de vídeo pra dual monitor. E isso é placa da época de 98, 99, mais ou menos, pra vocês terem noção. A partir da regra que é o seguinte, faz mais de um ano que você não viu aquilo, ou você não precisou daquilo, é lixo, descartável. Então, tudo que eu ia pegando e tal, não tive necessidade daquilo. Durante um ano, foi pro lixo. Muita coisa foi pra parte reciclável. Mas, enfim, vou mostrar então pra vocês nesse episódio um pouquinho dessa reformulação da oficina. Acho que até vai ficar um pouquinho extenso aí. Mas, eu vou mostrar esse passo a passo. Ainda não tá completo. Vocês podem ver aqui no fundo o quadro de ferramentas. Eu ainda não pendurei as ferramentas. Tá? Mas, tá praticamente completo. Vocês vão acompanhar tudo aí, bonitinho. Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau.